Nessa loja de festas em Campinas, a venda dos artigos para festas juninas começou na primeira semana de maio. Quem se antecipa tem vantagens. Preço bom, qualidade e variedade. Tem chapéu de palha, roupas masculinas e femininas, bem coloridas como a festa pede. E olha esses bonecos, tem até sanfoneiro. É difícil ser discreto nessa época, né? Mas se você não quer chamar atenção, não gosta dessas cores tão coloridas e chamativas, quer evitar o xadrez, você tem algumas opções. Por exemplo, se vai numa festa junina e quer ir de uma forma mais discretinha, você pode colocar uma tiara como essa aqui, ó. Já fica bem colorido e entra no clima. Agora se você é homem, vem cá, Gomes. Meu parceiro de equipe aqui tá bem a caráter. Tá com chapéuzão de palha, uma gravatinha aqui super invocada, tem de várias cores, fica bem legal. E tem decoração também pra festa, pra mesa. Ó, você pode colocar uma fogueirinha como essa. Olha que linda, segura aqui pra mim, Gomes. E olha essa outra aqui, é um arranjo de mesa feito com pipoca. Fica bem charmoso, hein? Muita gente aproveita a época pra fazer outras festas, como de aniversário e chá de panela. Assim dá pra reaproveitar a decoração da festa junina. Nós temos chá bar, festa infantil ou festa de adulto mesmo e até mesmo pra aproveitar esse modelo country. A Andiara montou essa loja de aluguel de vestidos pra festa junina. E o negócio tá bombando. A minha menina mais velha, ela na época queria comprar um carro. Ela estava fazendo 18 anos. Isso foi em 2011 ou 2010. E eu falei, então vamos montar alguma coisa pra gente juntar um pouco mais de dinheiro, que ela já tinha um pouco, eu tinha um pouco e vamos lá. E fiz a loja. E a loja de cara deu certo. Os vestidos são coloridos, cheios de renda, laços e babados. Até os da noiva tem seu charme, com véu e buquê. Se a cliente pede, a gente enfeita. Tem pra todo gosto. Tem. A gente faz pequenos milagres com aluguel. A pessoa quer ele mais longo, a gente coloca mais babado. A pessoa quer mais curta, a gente encurta. A pessoa quer ele, sei lá, alguma coisa diferente, uma noivinha com outra cor, a gente enfeita de outra cor e vai fazendo. Dá certo. Tchau.